Gente, eu tô aqui com os viajantes, que é a Cris e o Sidney, e o pequeno, como chama? O Samuel, que eles são da oficina do PX, olha essa mansão deles. Sabe de onde eles são? Ponta Grossa, da nossa querida, nosso querido Paraná. E aqui, além da casa que ele tem montada aqui neste ônibus, no finalzinho aqui ele tem uma loja, gente. É isso mesmo. Dá licença, vou conhecer a loja aqui de vocês, gente. Que bacana, gente. É uma loja mesmo, ó. Dentro, aqui no final do ônibus. Com câmera de segurança e tudo. Ah, o acesso pra casa aqui. Ô Cris, quem foi que montou? Eu e o Sidney. Vocês mesmos que montaram essa loja. Nós levamos quatro anos pra montar. E agora, essa é a primeira viagem oficial que nós estamos fazendo. Então a gente escolheu conhecer as praias do Nordeste. Nós somos apaixonados por praia, então nós viemos pra cá pra conhecer. Que massa, ele trabalha com várias peças de caminhão e também conserto de PX, não é isso? É, o meu foco mesmo é rádio e PX, rádio armadorismo, né? Antena, tudo que envolve o rádio armador a gente vende. Que é suporte, antena esses aqui que tá aqui na porta aí, entendeu? Essas antenas grandes, tem a Maria Mole que fala, né? Então o nosso foco é isso aí. E o nosso ateliê de conserto, que a gente trabalha com conserto. Que coisa, os que, pra aqui? Não precisa não, tá ótimo aqui. O nosso básico é, o nosso foco mesmo é conserto. Esse tipo de rádio, a gente trabalha, entendeu? Olha que bacana, olha o pessoal aqui na praia trabalha muito com isso aí, não sei se você viu. Pra se comunicar lá pro fundo. E qual que é o destino de vocês? Vocês vão até onde? Nós pretendemos ir até Fortaleza. Aí conhecer esse pedacinho do Nordeste e depois voltar pra Ponta Grossa. Voltar pro Paraná, voltar pra Ponta Grossa, né? Mas essa é a primeira viagem longa, então? Primeira viagem longa. Você não tá com vontade de já falar assim, nem quero voltar mais, quero só ficar na estrada? Porque a tua casa é completa, né? Completíssima, né? Depois das praias que a gente tem passado, ó... É difícil, né? Difícil. Difícil de dar tchau aqui pro Nordeste. Eu faz cinco anos saí do Paraná e não consegui dar tchau ainda no Nordeste. Lindo demais, gente. Prazer conhecer vocês, sucesso aí na estrada, na loja. E a gente vai se ver, a gente já era amigos na rede social aí. E não sabia ir. Por acaso o Sidney foi lá falar com a gente na Kombi, reconheceu, adivinha quem, gente? A Lola, minha gente. A Lola, na Kombinha. Eu conheci a Lola. A Lola foi morder ele, só isso. Eu conheço esse cachorro. Mas não sabia de quem era. Mas não sabia de quem era. Que massa. Legal, gente. Prazer, viu? Prazer. Olha a casa dele, gente. Que a Cris e o Sidney preparou. Vamos ver lá, Cris. Vamos lá. Olha isso. Bem-vinda. Que linda, gente. Vocês montaram tudinho. Ela é igualzinha a minha. Igualzinha de pedra também. Eu optei fazer a parte da cozinha pra cá, né? Olha o conforto. Deixa eu trazer um conforto também. Desta casa. Desta cama, quarto, né? Que massa. Aqui, ó. Parece adesivo. É, pastilha, né? É, é. E ali tem uma caminha pro bebê. Duas. 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 Posso ver, dá licença? Pode, pode estar ali. Caraca, super confortável. Fala, mulher. Sonho de consumo. Com books. É não? Não acredito. Tinha que ir por uma matéria bem maior essa aqui de vocês, viu? Olha o paraíso, gente. A cama também é um sonho de todo mundo virada assim, né? É. Que tudo. Vocês tem placa solar tudo também, independente. Tem placa solar. Ó a vista dela aqui, gente, ó. Janelinha com telinha. Super seguro. E aqui que é acesso pra loja daí. Aí é uma porta de acesso pra loja também. Ideal. Perfeito o tamanho dele. Também tranquilo aqui, ó. Pra criança, né? E pro lado de cá guarda-roupa. Não, pra cá o banheiro vem ter fio. Ah, é o banheiro. Os armários aqui embutidos. Gente, fogão de uma casa tem aqui. Pia igual a minha. Que linda. Só de bola. Parabéns. Que capricho, viu? Obrigada. E agora a família tá seguindo. Família gente boa, que é o Sidney e a Cris. E o pequeno deles, ó lá, ó. Que vão seguir pra... Subindo o Nordeste até Fortaleza. Que motor home lindo que eles mesmos fizeram, gente. E ainda é uma loja aqui no fundo, como eu mostrei. Que é a oficina dele. De peixes e peças de caminhão e tudo mais. E é isso aí. Vida do viajante. Eles vão junto com o pessoal aqui de Minas. Estão subindo o Nordeste. Aí achou companhia aqui. E caçaram o dia aqui em Milagres. E estão seguindo a estrada. Top demais. Top demais. Top demais. Olha lá. Família viajante. Não moram ainda no ônibus. Primeira viagem longa deles. Que vieram curtir aqui o Nordeste. E pela influência nossa também. Que eles estão seguindo lá pra Maracaípe. Que eles viram em nossas postagens em Maracaípe. Massa, né? É isso aí. A vida do viajante. Tchau, tchau. Tudo de bom. É isso aí. Deus abençoe, né? Todos os viajantes aí na estrada. Deus abençoe, né?